ah eu vou começar o réveillon tá caindo chuva mas eu quero que se lasque nem isso é capaz de impedir a enorme vontade que eu estou de abraçar uma bela de uma cerveja a minha cara chegando pro último samba do ano aqui no barracão nossa roda todo mundo aqui me conhece aí olha os outros aí ó todo mundo já preparadíssimos para beber gente daqui a pouco uma situação que você vai alguém vai ter que beber então melhor eu mesmo bebê já viu né e aí 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 olha isso gente olha a qualidade do atendimento esse lugar aqui é maravilhoso e aí 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 Maravilhosa! O que você é, gente? Eu não tô falando, velho! E a sorte eu fiz o amor! Vai e vai e vai e vai! Eu não tô sentindo que eu tô falando, velho! Eu não tô sentindo que eu tô falando! É pra falar, né gente? É a música! Caminho no Brasil, não me percebeu! Amém, amém, amém 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 Sou esse, sou esse, esse é o seu abrigo Eu não falo nada Eu não falo nada